Quer emagrecer comendo gostoso? Então vem comigo! Eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu como no café da manhã, segunda parte. Eu sempre como a banana com o meu energético natural, que melhora a minha atividade cerebral e aumenta a capacidade de trabalho física e mental. É ótimo esse energético, já tá lá no canal, bem explicadinho do jeito que vocês tem que fazer. Ele tira o cansaço mental, é ótimo, gente. E também como o meu omelete com aveia, que já tem aí no canal também um vídeo falando sobre aveia. Vão lá conferir. E tomo também o iogurte com chia. Já vou fazer também logo o vídeo falando da chia. Ela te dá saciedade, te ajuda você a ficar aí até o meio-dia sem pôr nada na boca, né gente? Porque a gente tá tentando emagrecer, então a gente tem um cafezinho da manhã bem bacana e chega até o meio-dia sem aquela vontade de comer. Porque te dá saciedade essas coisas que eu estou mostrando pra vocês. E o pão, ele não pode comer, né gente? Mas o pão torrado, ele pode. Porque na hora que você torra ele, ele queima o glúten e o fermento. Então você pode comer aquela torradinha com requeijão light, cedo, normal. E aqui alguns cafés da manhã que eu tomo, eu tô mostrando é pra você, né? A minha banana, ela nunca falta. Às vezes eu como uma, às vezes eu como duas, depende do dia aí que eu vou fazer. Agora, na parte do cafezinho da tarde, gente, eu sempre como iogurte com chia e coloco uma frutinha. Hoje eu coloquei ameixa, mas aí pode colocar banana, pode colocar fruta que você quiser. Até com uva fica legal. Ou também eu como esse bolinho de maçã que já tá aí no canal, que aumenta muito a sua saciedade até a hora da janta. Então eu sempre como um ou dois bolinhos à tarde, né? Então eu vou variando o cardápio, gente, pra sempre não comer a mesma coisa. Um dia eu como a chia com a fruta, outro dia eu como esse bolinho, né? Então a gente vai mudando. Pra também não ficar tão enjoativo o nosso cafezinho da tarde, né gente? É o lanchinho, né? Pra gente poder segurar até aí a hora da janta. Entro na playlist lá, emagreça comendo gostoso, que já tem lá várias receitinhas. E esse bolinho de maçã, super fácil de fazer no micro-ondas, já está lá. Tudo bem detalhado do jeito que eu faço. E geralmente eu como dois na parte da tarde. Eu prefiro comer o doce à tarde do que cedo, né? E também quando não tem bolinho, não tem chia, eu como frutas, pessoal. Aí é a frutas que você tiver, né? Sempre uma frutinha eu como na parte da tarde. E aqui está o energético, gente. Esse energético é ótimo. Já mostrei pra vocês lá no começo do vídeo, que eu não começo a minha manhã sem duas ou uma banana com duas colherzinhas desse energético. E aqui eu deixo essa sugestão pra você. Quem não gosta de comer banana, né? Tem gente que não come. Não toma o energético cedo, então pode tomar a tardezinha. Faz um suco aí de morango. Ou o suco aí da sua preferência, né? Geralmente quando eu estou atrasada cedo, que não dá tempo de eu comer minha banana. Que às vezes eu, né, cedo não tenho vontade de comer a banana, só comer o pãozinho. Aí quando é na parte da tarde eu faço um suco assim e coloco as minhas duas colherzinhas de energético. Mas eu não deixo de tomar ele todos os dias. Essas foram algumas sugestões que eu estou deixando pra vocês. Espero que vocês curtem. Compartilhe o vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Sempre eu vou postar receitinhas aqui. Emagreça comendo gostoso. Vou dar várias dicas. Então fica ligadinho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Obrigada a todos vocês que assistiram. Um grande beijo no coração. Fique com Deus. E eu fui! Um grande beijo no coração. 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 Legenda por Sônia Ruberti